Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo pro nosso VEDO Hoje eu vou mostrar mais uma unha temática, claro, mais uma unhazinha bem fácil de fazer pro Halloween E é essa aqui ó, a mão direita fica sempre meio cagada, por quê? Porque a gente risca, a gente pinta, a gente decora com a mão esquerda Pra quem é destra como eu, a direita, a esquerda fica bonitinha, linda por quê? Porque a gente faz com a mãozinha direita Que a gente tá habituado, já a outra mão sempre fica diferente, sempre fica assim uma coisinha meio torta Mas é Halloween, não tem problema, né? Pra quem tiver muita dificuldade, ó, pode decorar só uma, pode fazer filha única, né? Enfim, vai de cada um mesmo Eu decoro todas elas, porque o Fantasminha já tem a boquinha torta mesmo Então ficar um pouquinho torto, um olhinho, uma boquinha, não vai fazer nada tão feio, né? Até porque a nossa temática já é feiosa mesmo, né? Feiosa entre aspas, né gente? Semana passada eu fiz uma cicatriz, né? Numa unha verde, né? Uma alusão a Frankenstein Quem não viu pode dar uma conferida E hoje eu vou mostrar pra vocês, ó, esse Fantasminha aqui, ó Ah, ele é muito bonitinho, ainda não vi o filme, ainda não tive como ver o filme E tô doida pra ver esse filme Essa unhazinha, ó, foi uma inspiração no Jack Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não esquece de deixar o joinha aí no vídeo pra ajudar a mamãezica aqui, se inscreve aqui no canal e fica ligadinho aí nos últimos vídeos do VEDA, a gente ainda tem mais duas semaninhas pela frente, vem muita coisa legal por aí, eu espero que vocês estejam gostando, um super beijo e até o próximo vídeo.